A senhora foi a Mossoró, lançou a pré-candidatura da deputada Isolda Dantas à prefeita de Mossoró, mas ainda não se pronunciou sobre um candidato a prefeito de Natal. A senhora circulou no Carnaval, inclusive, sem nenhum candidato, circulou na procissão de Santos Resco, que é um evento mais político do que religioso, sem apresentar nenhum candidato. A governadora Fátima Bezerra não vai ter candidato a prefeito de Natal? Vamos ter sim. Tem vários postulantes. O Jean-Paul Pratos, que foi elogiado pela senhora na entrevista, pode ser o nome? O Jean-Paul pode ser o nome. O deputado Fernando Mineiro também. Já disse que não queria. O deputado Fernando Mineiro já disse que não queria. A deputada Natália Bonavírio já disse que não queria. É um nome que a gente sempre tem que considerar. Quem mais aparece bem nas pesquisas é a Natália. É evidente que é aquela que tem apresentado uma inserção maior, segundo o que as pesquisas atestam, é a deputada federal, Natália Bonavírio. Ela vai atender um pedido de quem para ser candidata? Porque ela já disse que não quer. Bom, ela, veja, mas Natália é uma mulher que respeita o partido, e que tem fidelidade partidária. Então, naturalmente... Você acha que ela está preparada para ser candidata? Claro que sim, claro que sim. Vem fazendo um trabalho muito importante no plano nacional, sensibilidade, preparo, consciência, cidadã, enfim, competência. E, sobretudo, muito compromisso com... É a sua candidata preferida? Não, aí eu não vou falar da questão da preferida. Ela está sendo a preferida pelas pesquisas, né, Juliana? Mas são todos os nossos companheiros. Mas deixa eu acrescentar uma coisa aqui para a Thaisa. Eu acho o seguinte, Thaisa, veja bem. Primeiro, o PT vai ter candidatura própria em Natal. Até porque um partido, com a exceção que o PT tem, é difícil se imaginar o PT não se apresentar com cara própria, considerando, inclusive, que a disputa é em dois turnos. Segundo, nós temos a disputa também com os legislativos municipais. E esse ano, com a novidade, não pode ter mais coligação. Então, os partidos estão fazendo as suas nominatas. Terceiro, eu ainda acrescentaria aqui o seguinte, a despeito da governadora, né, filiada ao PT como ela é, portanto, ela vai ter candidato ou candidata à disputa com a prefeitura de Natal, porque o PT vai ter candidatura própria. Mas há de se considerar aqui também que nós devemos ter outros candidatos. Candidatos que eu digo, inclusive, que têm um diálogo com o governo. No final das contas, o PT pode apoiar um candidato de outro partido, né? Veja bem, ou se é apoiado. Como a eleição é em dois turnos, não é verdade? Então, o que é que nós vamos trabalhar? Trabalhar para que, no segundo turno, né, os partidos que têm vinculação com o governo do Estado possam estar todos juntos. Você vê, tem vários candidatos sendo colocados aí nesse campo. Você, por exemplo, você tem o PV, que está falando no nome do professor Carlos Alberto. É um nome muito respeitado. Já foi do PT. Já foi do PT. Você tem, por exemplo, o PSB, que recentemente, né... E o deputado Hermano Moraes já apresentou como candidato. Teve uma excelente aquisição, que foi a chegada do deputado Hermano Moraes para as fileiras do PSB. E já disse que pretende ser candidato. O PSOL está dizendo também que vai ter uma candidatura. Então, eu acho que o cenário, principalmente aqui em Natal, considerando que é uma disputa em dois turnos, caminha para ter, digamos, um número de candidaturas maiores e vamos fazer o debate com a sociedade e vamos trabalhar para o segundo turno. O PDT estaria fora desse grupo de partidos que a senhora poderia se integrar? O PDT não está nesse arco de aliança com o governo do Estado. Agora, agora, agora...